Boa tarde, queridos filhos e filhas, nessa sexta-feira véspera do Dia das Mães praticamente. A minha responsabilidade, coloque no coração de cada mãe o discernimento de que, tendo gerado os filhos para a vida, são agora chamadas a uma segunda maternidade, gerar os filhos para a graça. Mãe amada, Nossa Senhora, rezamos e pedimos pelas mães biológicas que, fechar os filhos para a graça. e não consegue onde o desejo de mãe é latente mas estão impossibilitadas mãe amada as mães que peregrinam nesta terra e de tua mãe e ofereça a ela esta ave maria ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus ogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto